Do jeitinho que eles gostam E me citam É o Robertinho O mais louco da O mais louco da Sane Sabe quem é? Larissa Real, porra Manda a chama É assim, ó É porque eu sou cachorro Sem coleira tô na pista Perfume pra piranha é dinheiro E toda vista as duas são Vivo e brigando, eu continuo pegando Dia de TBT, tudo enquanto eu tô te botando Dia de TBT, tudo de lado eu tô gostando Quer pegar meu marido? Pode falar a verdade Tua forma de talarica se espalhou pela cidade A piroca que eu sento sempre fica mais gostosa Nós divide a mesma pique, tu ainda me chama de férsia Dia de TBT com gostoso do teu marido Que me banca, lava roupa, ainda faz trabalho lindo Tu é pista, porra Acha que fez, sustenta macho Quem para e o que balança E nós tá fudendo dobrar Fica tranquilo, associa Que eu cuido do teu macho Doide em quatro, doide lado De frente, que é gostosinho Quer pegar meu marido? Pode falar a verdade Doide em quatro, doide lado E nós tá fudendo dobrar Doide em quatro, doide lado E nós tá fudendo dobrar Nós divide a mesma pique Que ainda me chama de férsia Diretamente de JB LC na voz Não é mentira não Arrepia não é nada É porque eu sou cachorro Sem coleira tô na pista Perfume pra piranha É dinheiro e tudo à vista As duas são vivo e brigando Eu continuo pegando Dia de TBT Tudo em quatro eu te botando Dia de TBT Tudo em quatro eu tô gostando Quer pegar meu marido? Pode falar a verdade Tua forma de talarica Se espalhou pela cidade A piroca que eu sento Sempre fica mais gostosa Nós divide a mesma pique Tu ainda me chama de férsia Dia de TBT Com gostoso do teu marido Que me banca Lava roupa E ainda faz trabalho lindo Tu é pista, porra Acha que fiz O esquenta macho Quem pare o que balança E nós tá fudendo dobrar Fica tranquilo, associa Que eu cuido do teu macho Tô de quatro eu tô de lado De frente que é gostoso Quer pegar meu marido? Pode falar a verdade Tô de quatro eu tô de lado Nós tá fudendo dobrar Fica Tô de quatro eu tô de lado Nós tá fudendo dobrar Nós divide a mesma pique Que ainda me chama de férsia Gueni, 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 gueni Que ainda me chama de férsia Fica no fim de frente que é gostoso Fica no fim de frente que é gostoso Fica no fim de frente que é gostoso